Olá meninas e meninos, bom o vídeo de hoje é o vídeo das comprinhas do mês de setembro Eu não comprei muita coisa, mas eu espero que vocês gostem e vamos lá Eu não quero que o vídeo fique muito comprido Bom, eu vou começar com o meu creme que eu tô mostrando direto aqui no canal Que é esse aqui da Elcev da L'Oreal Ele tem 250ml e eu paguei nele, se eu não me engano, acho que foi 12 reais É em torno desse preço mais ou menos que ele custa Ele é muito bom, eu super recomendo pra quem tá com cabelo cacheado E ele tem um cheirinho super gostoso e eu adoro muito, muito ele E eu tô usando ele direto, assim, em todos os vídeos de comprinhas eu tô mostrando aqui pra vocês Eu comprei também, na verdade eu não comprei Meu pai mandou fazer pra mim, já faz bastante tempo Que ele pediu pra um amigo dele, tá fazendo pra mim um chinelo do São Paulo com o meu nome E assim, ele não tinha ainda pegado E ele trouxe E olha Muito lindo, não é não? Gente, é muito fofo Tá escrito tricolor E o meu... aqui o logo 10 E Letícia Meu chinelo Ele tem uma textura... é tipo de um tecido É que eu não sei explicar, mas é como se fosse um tecido Ele é bem macio E ele é meio que quadriculadinho, assim, com o formato do chinelo Ele é preto, assim, normal, atrás E eu achei ele muito, muito lindo Sem falar que é o melhor time do mundo Sim, ó, o melhor time do mundo E ontem ganhou de 4 a 2 E... Se eu não me engano, meu pai mandou... é... mandou, não Se eu não me engano, ele custou, acho que 25 reais Então se alguém, assim, tipo, tiver interessado em estar sabendo fazer algum tipo de qualquer coisa De time, qualquer coisa É só vocês estarem me mandando que eu posso estar falando com ele Dando o endereço dele pra vocês Pra vocês estarem falando com ele É super de confiança E... é lindo demais Hum... Tenho até dó de usar porque eu não quero sujar, então... não sei Bom, então continuando É... eu comprei essa semana esse porta-algodão e cotonete Eu tava faz tempo querendo um Só que eu... sempre quando eu ia procurar eu nunca achava E minha mãe foi essa semana na Lapa E então ela, na verdade, quem comprou foi ela, né? Então ela que achou E eu achei super bonitinho Aqui é como se fosse uma conchinha Não sei se vai dar pra estar vendo direito E... ele... Eu não sei se é acrílico ou se é um plástico Mas eu acredito que seja um... Aí embaixo aqui é acrílico E aqui embaixo é tipo de um plastiquinho, se eu não me engano Mas eu acho que é acrílico mesmo E ele é bem bonitinho E aqui dentro ele cabe o cotonete Como o meu acabou e não coube tanto o algodão Eu coloquei aqui dentro Mas é bem legal e ele economiza bastante espaço Dá pra colocar os dois aqui E fica super bonitinho lá no cantinho E logo, logo eu espero estar mostrando pra vocês Como ele tá ficando E já mudou bastante de quando eu mostrei Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, eu pedi três coisinhas da Avon Que eu amei demais E chegou... eu não me lembro que dia que chegou Mas chegou semana passada, se eu não me engano E foram dois batons Da Color Trend Da linha Hidratante Esse aqui, que é o Violeta Trend A embalagem é branquinha Esse aqui E ele é assim Ó Super lindo Eu vou fazer um swatch pra vocês Eu achei ele muito, muito, muito lindo E tá super em alta dessas cores Incrível esse batom Ele fica bem legal E eu sou bem branquinha Então ele fica bem assim destacado na boca Ele não... ele é cremoso Mas ele não chega a ficar aquele batom super cremoso Ele fica um cremoso meio seco Então ele fica bem bonito na boca E eu gostei demais Ele tem um cheirinho muito gostoso Muito, muito, muito bom E esse aqui Que é o Lilás Vibrante Ó Eu gosto muito que ele tem essa transparência aqui Pra ver, fica bem mais fácil E ele é esse aqui Olha, gente É muito lindo essas duas cores Ele é um Lilás Mais puxado assim pro rosa Em mim ele... Quando eu coloco ele Ele fica aquele rosa bem claro Assim, bem chamativo Com o fundo meio lilás Então ele não chega a ficar um lilás Ele fica mais um rosa Ele é mais puxado por um rosa Mas ele é bem lindo Bem chamativo Então dependendo do tom da sua pele Ele vai ficar de um jeito diferente Isso que é bem legal E os dois são cremosos E eu paguei 5 reais em cada um Então os dois foram 10 reais Super baratinho E eu acho a embalagem super bonitinha E eu acho... E eles são muito, muito bons E eu tenho dois da Pop Love Que são da embalagem vermelha E assim, eu sou apaixonada Então eu quis investir Vou comprar mais Porque eles são ótimos E por último Eu comprei um perfume Que eu amei demais Assim, ele é lindo Que ele é da Luisa Brunet Essa aqui é a embalagem Eu já tinha aqui em casa Uma amostra E eu não sabia E porque assim Eu já tinha lá Já faz um bom tempo Que eu tenho E eu nunca tinha usado Eu tinha esquecido dela E eu peguei E vi na revista E olhei Aí eu fui lá Lembrei Senti o cheirinho E eu adorei Ele é um cheiro assim Bem marcante Pra quem me assiste Sabe que eu não sou muito chegada Em perfume Quando eu experimentei A minha amostra Que eu já tinha em casa Ele me deu um pouco de cabeça Eu fiquei o dia inteiro Com dor de cabeça Mas ao mesmo tempo Ele tem um cheiro Muito, muito bom E é esse aqui Ele é super lindo Eu gostei demais Não acho que não vai dar pra ver Porque até quando você olha assim Normal Não dá pra ver direito Pela cor do perfume Mas está escrito Luisa Brunet Eu vou tirar uma foto pra vocês E eu achei bem bonitinho Aqui Ele é redondinho E nessa parte Ele tem digamos Esses dentinhos Sabe E ele é assim Gente Ele tem um cheiro maravilhoso Ele tem 100ml E ele fica muito lindo No cantinho também E ele Gente É maravilhoso E eu paguei nele 20 reais Ele estava Em desconto E ele custa em Se eu não me engano Acho que é 40 reais E é bem baratinho também Então pessoal Foram isso As minhas comprinhas de setembro Foram bem pouquinhas Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um like aqui no vídeo Agora eu não sei se está aqui embaixo Ou está aqui embaixo Mas mudou É só darem um like aqui Que vai ajudar bastante na divulgação do canal Comentem aqui embaixo O que vocês gostaram E se inscrevam aqui no canal Sejam muito bem vindos Se vocês ainda não conhecem o canal Assistam os outros vídeos E se inscrevam Então é isso aí Assistam o meu último vídeo Que foi de culinária Que ficou uma delícia Então é isso aí pessoal Um beijo Curtam a fanpage Eu vou deixar o link aqui embaixo E o blog também Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau